Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari. Gente, hoje vamos fazer mais uma toalha, um modelo que ainda não tem aqui no canal. O que que eu quero, qual o meu objetivo com essa toalha? Eu quero mostrar pra vocês que, às vezes, é compra-se, a gente compra esses barrado, que é pra barrado mesmo, né? É vários diferentes, assim. Quem não viu esse tecido, dá uma olhadinha aí nos vídeos de compra. Esse aqui é um tecido que eu comprei aqui mesmo, na minha cidade, na Casa das Linhas. E ele é só barrado, comprido assim. E, às vezes, a gente fica sem opção de como fazer, né, diferente só com os barradinhos. Então, vocês observam aqui as cores, ó. São frutas, são morangos e maçãs, verdes e vermelhas, e morangos, né, nas cestinhas marrom. E tem o azul, que combina, marrom, verde. Aí, aqui, como eu escolhi uma toalha, esse aqui é o tergal verão, tá, gente? Ela tá na medida de setenta e dois por sessenta e nove. O barrado, eu vou colocar na onde está setenta e dois, tá? Vou colocar dos dois lados, e nos outros dois lados eu vou dar acabamento com o viezinho azul, ó. Que combina aqui, ó, com os dois barradinhos, tá? O laço vai ser marrom, pra quebrar vermelho, quebrar essas cores, tá? Ó, vai ficar um luxo isso aqui. Gente, a escolha da combinação de cores é tudo no trabalho, tá? Então, nós vamos começar, ó, montando aqui o barrado, tá? Aí, aqui, deixa eu identificar o lado avesso, o lado direito aqui do meu pano. Esse aqui é o lado avesso, ó. O lado direito é o lado mais brilhoso. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Tá? Tá um pouquinho maior que a toalha. Aí, eu vou deixar passando. Eu vou só colocar um alfinete só aqui no meio. Pegar um alfinete fininho. Ó, depois a gente vai virar. Observa, gente, a posição do barrado, tá? Pra hora que virar, não ficar de ponta cabeça, tá? No caso aqui, ó, eu vou colocar o lado do fundo da cestinha, ali na beiradinha, ó. Pra hora que eu virar lá, ó, ela não ficar de ponta cabeça, tá? Então, vocês observem aí, pra dar tudo beleza pura, tá? Vou pôr um alfinete só aqui no meio, ó. Aí, nós vamos lá na máquina, passar uma costurinha aqui, ó. Reta dos dois lados, ó. Largura do pezinho da máquina, com retrocesso no começo e no final, né, profissão? Lembrando que a minha toalha é vermelha, então, eu vou usar a linha vermelha embaixo e o branco em cima, tá? Ah, e eu esqueci de falar. Lista de material na descrição do vídeo, o link das minhas redes sociais. Gente, o nosso Pix, por favor, se você pode ajudar a gente com alguma quantia com o Pix. Nossa, eu não quero nem entrar em detalhes como que a Mari tá precisando, tá? Não sei se vocês sabem, eu acho que nem todo mundo sabe, a Mari tá se preparando pra fazer uma cirurgia. E eu preciso da ajuda de vocês, não só pra isso, o ganho aqui tá bem complicado. Então, por favor, o nosso Pix na descrição do vídeo, o link das minhas redes sociais, lista de material, o telefone da nossa parceira, sua casa, utilidades e decorações, pra você estar adquirindo um alvejado branco. O Camarius aqui no canal, legítimo pé de galinha, o branquinho pré-lavado, eu recomendo, tá, gente? Então, bora lá, produção, pro projeto de hoje. Tinha esquecido de falar aí no começo do vídeo, já me acertei aí, ó. Aí vem aqui, ó, retrocesso pra começar, aí eu venho a costura reta. Esse meu barrado aqui, gente, ele está com 11 de largura, tá? Ó, passei ali, já pode tirar. Começa e finaliza com o retrocesso, tá, gente? Aí eu já viro, ó. E já vem aqui do outro lado. Já deixa tudo na posição. Começa com o retrocesso. Vem com o... Ai, ó, molhou ali meu pano, pingou água. Ah, aí, ó. Não, não tem um copo, não. Ah, molhou a mesa, não. Uhum. Eu tinha colocado um copo de água ali, gente. Aí deu uma molhadinha ali no pano, mas depois nós secamos, não tem problema. Não tem problema. É água. A Mari sempre fica com um copinho de água aqui do lado. E a água é a melhor bebida do mundo. Ó, costurei dos dois lados. Produção, vamos lá no ferro. Ah, eu falei, gente do céu, eu tinha que mostrar isso. Essa produção, eu vou dizer com vocês. Tinha que mostrar isso aí com as meninas. Ó, aí eu vou abrir aqui, ó. Passar, né? Abrir a costura. Olha que lindo vai ficar isso, hein? Vai ficar lindo. O efeito parece pintado. Parece pintado, né? Esse barrado é lindo, eu não lembro se é da Círculo. Esse aqui eu comprei na Casa das Linhas aqui, aquele dia que a gente foi, lembra? Mas eu não lembro de qual fabricante que é, mas tá aí no vídeo de compra, gente. Eu sempre faço vídeozinho de compra, mesmo que é pouquinho tecido, quando eu compro eu mostro. Ó, aí agora, ó, vamos virar, ó. Eu não quero que apareça o barrado do outro lado, então por isso que eu abri a costura. Aí agora eu vou vir reto aqui, ó. Tá, ó, tá aparecendo só uma sombrinha do vermelho ali embaixo, ó, tá vendo? É isso aqui que eu quero. Nós vamos rebater uma costura aqui. Deixa eu dar uma alfinetada pra não sair do lugarzinho. Não é difícil, gente, é muito fácil. Vocês vão ver que peça linda, é linda mesmo. Exatamente essa palavra, ó. Vou virar aqui do outro lado. Aí eu já abri também o outro lado, né? Agora é só virar assim, ó. Um lado é maçã, outro lado é morangos. Ah, mas por que que você não colocou mesmo morango, ou tudo morango, ou tudo maçã, Mário? Porque vai sair outras peças pra fazer o kit aqui. Então não percam os próximos capítulos, os próximos vídeos aí. Se eu não me engano, vai ser mais duas peças. Se eu não inventar mais nada, é duas peças que vai sair pra fazer um composê aqui. Um composê não, um kit, né, com essa toalha aqui. Isso se eu não inventar mais nada, né? Eu acho que não tem também mais desse tecido. Do da maçã e do morango, não. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou na máquina, gente. Ó, vou rebater uma costura aqui embaixo, dos dois lados, tá? E vou vir com a costura aqui em cima. Só que eu vou vir já colocando esse detalhe, ó. Eu tirei desse próprio tecido, essa tirinha aqui, ó. Essa aqui tá setenta e dois por dois e meio. Aí eu já vinquei aqui, ó, meio centímetro de um lado, ó. Aí eu vou posicionar ali em cima, ó. E vou vir com a costura largura do pezinho da máquina. Vou virar, ó, pra ficar esse detalhezinho e rebater a costura ali em cima. As laterais nós vamos dar acabamento com o viés, tá? Então, vamos lá pra máquina, produção? Tudo bem explicadinho, os mínimos detalhes. Tá fácil, hein, gente? Tá fácil. Vou rebater a costura aqui, ó, com a linha branca mesmo. Largura do pezinho da máquina. Bem delicatinho. Ponto não muito grande, o ponto da máquina. O meu tá aqui no dois e meio. Mas tem diferença de tamanho de máquina pra máquina, tá? Ó, já vou subir aqui na lateral, ó. Tem que lembrar o povo. Que o povo sempre fica perguntando pra dar dica de precificação. E já fala logo, cada região é um preço, é um tecido. Então, gente, ó, o pessoal fica muito aí no meu pé. Ai, preço. Ai, dá preço. Ai, por que que não dá preço? Todo mundo dá preço. Gente, primeiro, a gente não é todo mundo, tá? A gente não pode se achar todo mundo. Cada um tem seu estilo de trabalhar. Cada um tem seu jeito. E eu sou assim. Eu não gosto de dar preço. Por quê? Tem um monte de gente que é incomodado e não vai fazer precificação. Vai pegar o preço que eu dei e colocar lá na peça. Se o seu prejuízo for pra mais ou pra menos, você vai culpar eu depois, tá? Então, eu, primeiro, eu não tô vendendo as peças. Então, eu não tô fazendo o custo das peças porque eu não tô vendendo, tá? E, segundo, cada um tem que fazer o preço do custo da sua peça. Porque tem muita variação de preço de estado pra estado, tá? É, de cada cidade e outro lugar. Isso, tem muita variação de preço. Inclusive, tem vídeo aí no canal eu ensinando como que eu faço precificação do jeito mais simples. Não sou especialista em pôr preço, em precificação. Mas eu ensinei aí já do jeito mais simples pra você não ter prejuízo, tá? Do jeito bem fácil e nem tem visualização. Porque não interessou pra vocês, tá? Então, vocês querem assim, vocês querem o preço pronto, vocês querem na mão pronto, não querem correr atrás das coisas. E na precificação não pode ser assim, gente. Cada um tem que pôr o preço da sua peça, não tem jeito, tá? Eu sei, tem muitos canais aí que dão sugestão de preço. Não tô criticando, cada um trabalha de um jeito, eu não gosto de dar, ok? Ó, aqui, essas laterais, não se preocupe com elas. Porque depois nós vamos tá dando acabamento com o viés, tá? Ó, vocês viram o que eu fiz aqui. Agora eu já vou virar aqui, ó, tá vendo, ó? Que bonito que vai ficar. E já tá vincadinho ali, né? Então, é só virar aqui, ó. Retrocesso. Minha linha de baixo tá meio esticada, não tá bonito o ponto, gente. Deixa eu soltar um pouco aqui, ver se fica melhor. Você bateu na câmera aí, profissão. Não bati não, foi as cachorras. Dá uma olhadinha aí se não me deu de posição. Não, tá no pezinho ali. Aqui, quem foi aqui, ó ela olhando. Não tá bonito o meu ponto de baixo, gente. Trabalhar com duas cores de linha, é isso aí. Às vezes nem sempre a gente consegue acertar. Deixa eu ver aqui se melhorou. Melhorou nada. Ó, tá vendo, ó, que aparecem as bolinhas do branco embaixo? Isso não é legal, não. Tem que soltar mais a bobina e soltar mais aqui em cima depois. Ó lá, ó. Não melhora, vai ficar essa coisa feia aí mesmo. Ó. É bem difícil acertar o ponto. Ó, agora a mesma coisa, ó. Abre aqui pra lazer, produção. Olha que bonito isso, ó. Mesma coisa. Agora eu vou fazer do outro lado, ó. Tá vendo, ó? Começa com o retrocesso. Aí a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Ah, o pessoal também me perguntando muito do alvejado branco. Querendo saber frete, querendo saber preço. É, querendo saber tudo sobre o projeto. Assim, não. Questão de venda. Gente, não sou eu que vendo. Tá? É a nossa parceira aqui do canal. Então, eu não sei preço. Eu não sei frete pra cada cidade. Você tem que ligar aí na loja e... Diretamente com a loja. Diretamente com a loja. Eles vão aí te fazer uma simulação de quanto fica o frete pra sua cidade, tá? Agora, da qualidade do alvejado branco, isso é indiscutível, gente. É o que eu uso aqui no canal e é muito bom. Deixa eu tirar aqui. Depois eu vou começar de novo aqui, ó. Vocês viram que tá sobrando aqui um pouquinho, né? Depois eu vou acertar isso aí. Eu prefiro deixar um pouquinho assim, sobrando, do que que falte. Retrocesso. Aí eu coloco, ó, bem na beiradinha. Tá dando pra elas ver, né, produção? Tá. Coloco bem rente com o barrado, ó. Aí vem a costura certinha, largura do pezinho da máquina. E vai dar o acabamento show aqui. Ai, Mário, meu tecido não tem essa tirinha aí que o seu tinha. Gente, pega uma tirinha de qualquer tecido que combine aqui, um viés, um passafita com fita, um falso passafita. Então, são várias opções aí, tá? Começa e finaliza sempre com retrocesso, tá, gente? Aí já volto aqui, ó. Como eu já vinquei no ferro meio centímetro aqui, ó, é só virar assim, ó. Fica muito fácil. Lembrando que essa tirinha aqui, ela está com 72 de comprimento por 2,5 de largura, tá, gente? É mais costura reta, gente. É muito fácil de fazer essa toalha. As iniciantes aí vão fazer tranquilamente. Dá a tesoura aqui pra mim, produção. E agora eu vou acertar, ó, essas laterais aqui, ó, rente com a toalha. Tá dando pras meninas verem certinho aí? Tá. Ó. É pouquinha coisa, tá vendo? Mas que tem que acertar. A toalha tá certinha. Eu tô acertando só o barrado, tá? Pra gente poder tá fazendo o acabamento aqui nas laterais. Vamos aqui do outro lado. Ó, agora eu vou virar aqui lado, lado das costas, né? Da toalha. Aí eu vou vir aqui, ó. Direito do meu viés com o avesso das costas. Deixa eu medir certinho aqui. Ó, aí eu vou dobrar assim, ó. Tá? Dobrar aqui um centímetro. Colocar a rente aqui com a toalha, ó. Continuo com o vermelho embaixo e o branco em cima. Ó. Aí eu venho, ó, costura reta, largura do pezinho da máquina. As costas da minha toalha com direito do meu viésinho aqui. Esse meu viés aqui, ele está com setenta e alguma coisa. Tá certinha a lista de material lá pra vocês. Por três e meio, tá? Ó, aqui vai sobrar muito. Vou tirar dois centímetros. Dobro aqui o excesso rente com a toalha, ó. Finalizo com o retrocesso. Cadê o outro, produção? Por que que a produção tá futricando ali? Hoje ele tá impaciente, gente. Ai, ai. O que? Só tô lendo aqui. Tô tentando traduzir ali. Ó, mesmo processo aqui embaixo, tá? Eu vou costurar tudo a primeira costura. Depois eu venho só virando, tá? Ó, retrocesso pra começar. Largura do pezinho da máquina. Tá mal, não é costura, né, banhinha? Costura reta. Ó, observa minhas mãos. Eu vou sempre ajeitando aqui a toalha, né? Ó. Essas coisinhas, gente, é interessante pra quem tá aprendendo, tá? Quando eu tava aprendendo, eu gostava de ficar olhando as costureiras costurar. Porque eu pegava esse stick, né, de... É detalhezinho, né? Stick estilo DJ. Ó, retrocesso finalizar. Agora vamos virar aqui lá. Avesso. Direito aqui agora, né? Deixa eu ver se vai precisar refilar aqui. Eu acho que não. Aqui, gente, essa lateral vai aparecer a margenzinha do lado avesso, tá? Aí eu vou dobrar aqui, ó, meio centímetro. Deixa eu ver se não vai precisar refilar. E o restante eu venho cobrindo a costura. Não, não vai. Ó, aí essas pontinhas aqui, ó. Põe bem pra dentro, tá? Pra ficar bem embutidinho. Vou manter a linha vermelha embaixo. Pra não aparecer o branco. Apesar que não tá muito bonito esse meu ponto de baixo. Mas, mesmo assim, eu vou manter o vermelho embaixo. Ó, começa o retrocesso. Aí eu venho dobrando meio centímetro, ó, o restante. Cobrindo aqui a primeira costura. Ó. Aí vem com a costura na beiradinha, ó. Depois a gente vai passar lá no ferro, aí acerta bem certinho. Ó. Percebe que eu começo aqui de trás, ó. Viro lá atrás. Aí aqui eu só acerto, ó. Tá vendo, ó, que rapidinho? Eu acho que tá precisando de óleo também essa máquina minha. Eu vou dar uma atenção a ela, ó. Que não tá bonito, gente, ó. O ponto de baixo. Eu vou deixar assim, porque vai demorar pra me fuçar nela aqui. Não dá pra fazer isso ao vivo. Mas eu vou dar uma mexida. Pra melhorar esse ponto aí de baixo, que tá muito feio. Começar aqui de baixo. Mesmo processo lá. No início, né? Ó. Analisa aqui o retrocesso. Ó, como é que vai ficar. Tá vendo, ó? Fica a margenzinha azul, ó. E, ó. Depois eu vou passar lá. Vai ficar bem certinho. Tirar a linha aqui. Falta um lado aqui ainda, tá, gente? Pra gente virar. Só tirar essas linhas aqui. Olha que toalha linda. Aí aqui, ó. Mesmo processo. O ponto de cima já tá com o laço na mão ali. Mesmo processo do outro lado. Ah, eu amo vermelho, gente. Acho que fica lindo. Apesar que a semana passada saiu uma toalha no Tergal Verão também. Só que no Beige. Gente, aquela toalha ficou um luxo. É show, hein? Ficou muito bonito. Se você perdeu, dá uma espiadinha aí no canal, viu? Tão quase finalizando. Acho que tá precisando de óleo também. Eu vou ter que dar uma futricada nessa bichinha aqui. Nesse meu amor aqui. Ou é sujeirinha, gente. Aqui embaixo a gente abre aqui, tira e limpa com o pincel. Aqui, ó. Deixa eu acertar aqui. E certinho. Finaliza com o retrocesso. Produção, vai lá no ferro. Eu vou dar uma passadinha antes de pôr o laço. Vou acertar as duas. Estamos trabalhando com tecido 100% algodão, que é o barrado, e com o Tergal Verão, gente. Que não é um tecido 100% algodão, tá? Então, é normal, às vezes, dar uma repuxadinha. O que você achou dessa combinação de cores, Produção? Ótima. Ótima. Pensei que ele ia falar bonito. Bonito também. Ótima. Vou mostrar aqui as costas pra vocês, como ficou. Tá vendo? Eu não tô feliz com essa linha aqui, ó. Né? Meu ponto de baixo, que não tá bonito. Como eu já falei, eu vou ter que dar uma mexidinha na máquina. Mas eu vou deixar assim. Esse aqui, não tem como eu mexer mais. Mas pros próximos trabalhos, eu vou dar uma mexidinha. Ótima. Tá vendo que fica meio empurradinho? Bem pouquinho, né? Aí você passa o ferro pra dar uma acertada. Mas isso aí é um pouco por causa do ponto da máquina. Também que não tá muito legal, tá? Então, acerta tudo bem certinho aí. Pode ser que o seu não fique assim. O seu fique perfeito. Lindão. Show de bola. Mas nada que um ferrinho não dê aquela ajudada, ó. Aí as duas laterais. Duas laterais ficam sem barrado. Só com o viésinho, ó. Dos dois lados. Né? E as duas. As outras duas, ó. Com o barrado, ó. Bonito, né? Vamos pôr o laço? Vou medir o meio aqui na mesa pra não colocar o laço. Já tô inaível, gente. Tô só brincando o meio aqui. Ficar bem certinho. Vou colocar aqui um alfinete no meio. Pra gente pôr o laço. Tem que ter laço, né? Se não tiver laço, não é da Mari. Aí, a produção já tá brincando aí com o laço. Ó, marquei o meio aqui, tá? Vou pôr o laço na onde tá o barrado, tá? E olha isso aqui, o laço marrom. Como é que tá a imagem aí pra elas? Deve tá show, hein, produção? Bonito. Bonito. Ó, dou um retrocesso aqui. Vou botar aqui. Aí, depois, eu costuro o meirinho com a agulha de mão. Ó, já posso tirar aqui, ó, o alfinete. Ó, que lindo que ficou. Que toalha, hein? Ó, já vem aqui do outro lado, ó. Tô ficando bem no meio. Você pode pôr assim nos cantinhos também, ó. Tá? Não quiser pôr no meio, ó. Fica bonito também, mas eu acho que nesse caso aqui, o bonito mesmo é aqui no meio. Não esquece de costurar o meio, tá, gente? A Mari não vai esquecer, a Mari vai costurar depois. Então, eu vou costurar agora pra gente, porque não é uma coisa tão necessária de eu mostrar, que já montei um monte de vez, costurando bem de laço. Vamos finalizar aqui, tá? E aí, o que que você achou, produção? Vamos pôr na mesa ali, que fica mais bonito pras meninas verem? Bonito. Não. Não repara minha baguncinha básica aqui na mesa, né, gente? Quer vir aqui de frente? Porque costura é assim mesmo. Ó, que toalha linda, gente. Já dá um tchau aí pras meninas, produção. Um tchau, um tchau. Ó, deixa eu fazer assim, ó. Ai, que luxo. Ai, que luxo. Ó, gente, que coisa linda. Esse foi meu projeto de hoje pra vocês, ó. Te espero amanhã. Não percam que vai vir, ó. Mais uma belezura. Vai ter mais uma belezura aí pra vocês, tá, ó. Te espero amanhã. Tchau, tchau. Tchau.